Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notícia e principalmente sobre estratégias para leitura desse gênero textual, estratégias para leitura de notícias. Vamos lá? Para a gente iniciar, eu vou mostrar para vocês a relação do texto jornalístico com a notícia. O que o texto jornalístico tem a ver com a notícia? Porque a notícia é um texto jornalístico. Logo, deve ter uma linguagem clara e simples para facilitar o entendimento do leitor, além de apresentar os fatos de maneira direta e sucinta, evitando assim que o texto fique prolixo e cansativo. A notícia, gente, ela está dentro da esfera jornalística, assim como o artigo de opinião, o editorial e outros gêneros, a reportagem e outros gêneros textuais. A notícia é um dos principais textos da esfera jornalística, senão o mais lido. A notícia, gente, ela tem uma linguagem denotativa. A linguagem é literal, denotativo. Lembrem que é a linguagem literal, a linguagem real. Como eu li para vocês, a notícia, ela tem que transmitir uma informação de maneira objetiva, de maneira direta, de maneira sucinta, sintetizada, resumida, sem ser prolixo, sem ser redundante e repetitivo. Vamos falar mais um pouquinho da notícia para a gente falar sobre algumas estratégias de leitura. Que gênero é esse? Além do que eu falei com vocês, trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. As notícias podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço e as personagens envolvidas. Lembrando, gente, que essas personagens, lógico que elas são reais, porque a notícia, ela se trata de um texto real, né? Se for uma narrativa, não existe só narrativa ficcional inventada. A narrativa também existe, narrativas reais, tá? E aí embaixo, algumas imagens mostrando para vocês onde podemos encontrar a notícia. No jornal impresso, né? No jornal online, né? Por meio do celular, por meio do computador, por meio da internet e na rádio. Olha só, continuando, gente, a estrutura da notícia. Aí está sendo apresentado para vocês a imagem de uma notícia num jornal impresso. Observem o título dessa notícia, chuva de granizo cobre campo grande de branco. Como eu já disse para vocês, essa parte, né? Destacada, chamamos de título, que também recebe o nome de manchete, como vocês estão vendo. Muitas vezes, gente, abaixo da manchete, nós temos aí que vocês estão vendo uma seta, uma linha, nós temos a linha fina, que é a mesma coisa que subtítulo. Nem todas as notícias, elas apresentam linha fina, tá? Não é uma parte obrigatória. Logo após, nós temos o texto, a notícia, né? Que trata sobre essa chuva de granizo que cobriu o campo grande de branco. Esse texto, gente, ele é dividido em parágrafos e o primeiro parágrafo, ele é chamado de LIDE, né? Que veio do inglês, LIDE, já foi a portuguesado, que já recebe uma escrita, como vocês estão vendo, LIDE, que significa nortear, guiar. O LIDE, gente, ele responde as perguntas que, quem, quando, onde, como, porquê, ele dá essas informações. Lembrando que essas respostas de o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu, muitas vezes não está só aí nesse primeiro parágrafo. Pode também estar na linha fina, pode estar no parágrafo posterior, tá bom? Então, muitas vezes, nem todas as perguntas do LIDE são respondidas no primeiro parágrafo. E aí, gente, olha bem no canto inferior da tela de vocês, que tem outra seta, que nós chamamos corpo do texto. É todo o restante do texto, todas as informações que o texto traz sobre essa chuva de granizo, né? Sobre a notícia é chamado de corpo do texto. Muitas vezes, gente, a notícia, ela vem com uma imagem, como vocês estão vendo, né? Ao lado do título, a imagem de uma mão de uma pessoa segurando pedras de gelo, mostrando, né? Essa chuva de granizo que ocorreu. Pro leitor, ele ter uma ideia de como foi essa chuva de granizo, tá bom? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da notícia, como ela se organiza, quais são os elementos que a compõem, ok? Vamos continuar. A gente vai ler uma notícia, gente. Olha só, essa notícia, né? É do jornal O Dia, da sessão de esportes, é notícia do dia 1º de de dezembro de 2022. Essa notícia, observem que ela não veio uma imagem, ela veio apenas o título e o texto, né? Composto pelo lead e o corpo do texto. Então, vamos lá, vamos ler, tá? No slide posterior, foi digitado para que nós lêssemos melhor. Vamos lá. Daniel Alves será capitão contra Camarões. O lateral-direito Daniel Alves será titular e capitão da seleção brasileira na próxima sexta-feira, diante de Camarões, na última partida do Brasil, na primeira fase da Copa do Mundo. Classificado por antecipação às oitavas de final do Mundial, Tite decidiu poupar os titulares e colocará em campo o time reserva. Sem Tiago Silva, caberá ao veterano usar a braçadeira. A escolha de Daniel Alves para ser o capitão diante de Camarões já era aguardada. Jogador mais experiente do grupo, com 39 anos, ele seria, inclusive, o detentor da braçadeira caso fosse titular. O próprio Tite declarou isso na semana passada, após anunciar Tiago Silva para a função. Convocação contestada. Sua presença no Catar, porém, é motivo de controvérsias. Ainda que tenha um dos currículos mais vitoriosos do futebol mundial, o jogador vem de temporadas irregulares e não joga uma partida oficial há dois meses. Na segunda-feira, mesmo que o titular da lateral direita, Danilo, tenha ficado fora do jogo por motivo de lesão, Daniel Alves acabou não sendo nem opção para o segundo tempo. Tite preferiu improvisar o zagueiro Éder Militão na função. E aí, gente, a notícia, ela continua, vejam abaixo, né, que tem reticências, tem mais um trecho que foi retirado. A gente leu somente essa primeira parte para a gente trabalhar um pouco sobre essa notícia e falarmos sobre estratégias de leitura, tá bom? Olha só, a primeira estratégia, gente, é que você deve ser um leitor atento, ter atenção ao que você está lendo. Ao ler o título da notícia, tenha atenção à forma como foi escrito, pois algumas matérias são escritas para induzir o leitor a pensar de determinada maneira. Observe também sobre o que a notícia tratará. A manchete de uma notícia antecipa o que será tratado na matéria. Logo, observe durante a leitura se o texto corresponde ao que foi colocado no título. Então, a primeira estratégia é essa, gente. Nós sempre começamos pelo título e na notícia, principalmente, porque o título de uma notícia, ele antecipa o que vai ser tratado na notícia. Por isso, muitas vezes, muita gente que gosta de ler notícias, vai lendo os títulos das notícias e não lendo o texto, porque não se interessou por aquela notícia, visto que o título, ele antecipa do que a notícia abordar, do que a notícia vai tratar, né? Então, observem que o título, ele pode ser tendencioso. Muitos sites, eles ganham dinheiro por acesso. Então, o título, ele é tendencioso, ele te leva a clicar para abrir a matéria, mas na verdade, a matéria tem um pouco de relação com aquilo que foi tratado no título, mas já é outro teor, outro contexto, outra situação e você foi enganado somente para acessar aquele site. Então, primeiro, aprendam a reconhecer esse tipo de título, sejam críticos, tá? Tenham atenção primeiro passando pelo título. Outra coisa, gente, é observar o título, no título, as palavras modalizadoras, porque muitos sites, eles tendem a pensar de uma maneira. Então, são por meio de palavrinhas que determinados sites vão direcionar o seu pensamento para também pensarem como eles, tá bom? Então, essa é a primeira estratégia de leitura. Atenção ao título, seja um leitor atento. Outra estratégia, busque informações. Quando você tem algumas informações sobre o que vai ler, isso ajuda a se familiarizar com os conteúdos e direcionar a leitura. Essa é uma forma de se preparar para a leitura e entender brevemente os assuntos que serão apresentados. Olha aí, gente, eu repeti o título da notícia que a gente leu aí na tela de vocês. Daniel Alves será capitão contra Camarões. Você sabe quem é Daniel Alves? Você sabe que Camarões se trata de uma nação? Então, muita gente, como eu disse para vocês, muita gente não lê uma notícia por não ter afinidade com aquele tipo de matéria, mas não façam isso, gente. Busque informações para você ampliar o seu conhecimento, seja no esporte, na saúde, na política, todo tipo de conhecimento nós devemos saber um pouco. Então, é importante dar um cliquezinho lá, pesquisa quem foi Daniel Alves, desde quando ele joga, né? Pesquisa um pouco sobre Camarões, pesquisa um pouco sobre o que você não entendeu na notícia. É importante você buscar informações para você entender melhor, para você se familiarizar com aquilo que está escrito na notícia. Porque, como eu já repeti para vocês, muitas vezes nós não lemos uma notícia porque nós não nos familiarizamos com aquele tipo de assunto, tá bom? Isso não pode ocorrer. Uma estratégia é buscar informações. Olha só, continuando. Leia as entrelinhas. Falei um pouquinho para vocês, né, já sobre isso, mas vamos ler. O que é ler as entrelinhas, já que a notícia é um texto literal, é um texto objetivo, direto? Que entrelinhas a notícia tem, já que não é um texto figurado? Essa é uma estratégia que te ajuda, ler as entrelinhas, a ir além do que está escrito. Para colocar essa dica em prática, você precisa observar as palavras e expressões modalizadoras, pois elas tendem a fazer com que o leitor pense de determinada forma. Então, gente, observem, nós vamos ler esse último parágrafo aí da notícia, né, da mesma notícia que nós lemos. Nos treinos, Daniel Alves tem demonstrado muita dedicação e se mostra muito à vontade com os colegas. Na segunda-feira, após a vitória sobre a Suíça, ele passou sorrindo pela zona mista, mas não deu nenhuma declaração aos repórteres. Então, observem que a notícia, a gente, ela finalizou dessa maneira, mostrando o quê? Mostrando o empenho do Daniel Alves, mostrando a dedicação dele. Então, observe nas entrelinhas que a matéria mostrou que ele está apto, que ele é um bom jogador, tá bom? Então, você tem de observar, ser crítico ao ler um texto, mas observar além dele, o que quiseram passar para você além daquela notícia. Por isso que é importante, uma notícia, ela geralmente é veiculada não só em um site, mas em vários sites, é preciso você ler vários sites para observar como os sites colocam a mesma matéria. Olha só, gente, passando para a última estratégia de leitura, releia o conteúdo. Nós não relemos muitas vezes o mesmo texto, não é isso, gente? Mas é muito importante a releitura de um texto. Você pode pensar que essa estratégia é uma perda de tempo, uma mera repetição que só vai te deixar mais cansado. Mas, geralmente, você não consegue entender todas as informações com apenas uma leitura, não é? Por isso, não se engane, releer os textos é fundamental para concretizar a compreensão e a melhor assimilação do conteúdo estudado. Então, faça esse esforço final. É isso mesmo, gente, uma releitura é muito importante. Muitas vezes nós repassamos uma notícia de maneira errônea, né? De maneira errada, porque a gente não leu direito, a gente leu por cima, leu rapidamente. Então, é preciso ler devagar e, se possível, fazer uma releitura com bastante atenção. Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje, um pouquinho sobre notícia, um pouquinho sobre estratégia de leitura de notícias. e acessem a plataforma Eduque Acre para ver esse vídeo novamente, tá bom? Obrigada.